Fala bebezinho, fala bebezona, tudo bem? Que a situação financeira desse país, com essa história de ficar isolado, vai ficar complicada? Isso a gente já sabe, todos nós, sem nenhuma exceção, vai passar algum tipo de dificuldade financeira. Cada um no seu nível, né? Tem gente que tem menos, tem gente que tem mais, tem gente que tem muito, tem gente que não tem nada, já está até acostumado a viver com tão pouco. Agora que todo mundo vai sofrer o impacto da economia esse ano, ah, vai. E pode ser um remédio tão amargo que a gente pode levar anos para se levantar de novo. Muita gente está pensando, meu Deus, como vou fazer para comer? Como vou fazer? E quem está com muito medo é o Zezé de Camargo e a esposa dele. Pelo menos foi isso que eu entendi nesse vídeo, olha aí. Na semana foram cancelados todos os shows e eu estou, assim, chocada. E o pior, a gente veio de dois meses de férias. A gente estava de férias janeiro e fevereiro. Março que começou os shows. Eles fizeram, acho que, quatro shows e já foram todos cancelados. Então, ou seja, se parar até abril, vão ser quatro meses sem entrar dinheiro, gente. Sem entrar dinheiro, quatro meses sem entrar dinheiro, gente. É... Ainda bem que eu estou conseguindo trabalhar. É... Segurar as pontas. Porque as contas não param, né? Você não consegue trabalhar, mas as contas continuam chegando. Não, é meio parece... Gente, será que é sério esse vídeo? Está parecendo meio piada, né? Porque, Zezé, se está ruim para você, amigo, que é o Zezé de Camargo, se vocês estão preocupados com isso, como disse essa moça, se vocês estão preocupados com isso, você já pensou a situação do povo? A situação... Vou passar fome, então. Eu e todo mundo. Porque se está ruim para vocês, se vocês estão preocupados com isso... Agora, vamos analisar o discurso dela. Ainda bem que eu estou trabalhando, que eu estou conseguindo trabalhar. Ou seja, logo, eu terei dinheiro para bancar o Zezé de Camargo. Peraí, eu entendi certo. Vem aí. Os... Já foram todos cancelados. Então, ou seja, se parar até abril, vão ser quatro meses... É... Sem... Dinheiro, gente. Sem entrar dinheiro. Sem entrar dinheiro. Quatro meses sem entrar dinheiro, gente. É... Ainda bem que eu estou conseguindo trabalhar. É... Segurar as contas. Porque... As contas não param, né? Você não consegue trabalhar, mas as contas continuam chegando. Não foi isso que ela disse? Ainda bem que eu estou conseguindo trabalhar. Logo, eu terei dinheiro para bancar o Zezé de Camargo. Não, cara. Não estou acreditando nisso. É surreal. Olha o que uma mente desocupada, uma mente vazia pode fazer com a gente. Minha mãe já dizia que mente vazia é a oficina do diabo. A gente começa a maquinar coisas e começa a aprontar coisas. Vai se ocupar, cara. Vai ocupar sua mente. Para de falar merda. Para de falar besteira. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que a situação de vocês não é essa. A não ser que o Zezé de Camargo, ao longo da carreira, com sucessos estrondosos, tenha sido burro o suficiente para não ter nenhuma música registrada no nome dele e, portanto, não ter direito autoral. Que ele tenha sido idiota o suficiente para não ter guardado nenhum centavo. Será que a Zilu levou tudo? Zilu! Não foi isso não, viu? Não foi isso não. Ô, Vanessa, vamos fazer vaquinha para ajudar seu pai, cara. Vamos, gente. Todo mundo ajudando o Zezé de Camargo. Não. Não é possível. Zezé, para essa menina. Para. Fala para ela parar enquanto dá para salvar. Não é bem assim o negócio. Claro que a gente vai passar dificuldade. Todo mundo teve show cancelado. Todo mundo. Eu. Você. Pablo. Todo. Todo. Ivete. Todo mundo, cara. Claro que uns muito mais, outros muito menos. Óbvio. Mas todo mundo teve. Poxa, eu estava pensando em te vender um quadro, viu? Zezé de Camargo. Agora eu não posso mais nem te oferecer um quadro. Porque isso ainda ia me ajudar. Caramba, viu? Vanessa! Acorda! Inferno. Acabou. Acabou. As minhas esperanças acabaram. Se o Zezé de Camargo está preocupado, ferrou. E você? Como que está a sua situação? Vamos ajudar o Zezé de Camargo? Vamos dar uma vaquinha? Lu, fica tranquilo. Não estou crendo. Mas, enfim, né, gente? É isso que dá. É isso que dá. Agora fica quieto. A gente para de fazer essas coisas. Tá? Passa dificuldade com dignidade. Com dignidade. Porque passar dificuldade a uma coisa, passar fome a outra. Não é o caso desse povo. Não é. Tá? Então não é bem assim. Bom, gente, passei só para a gente tentar refletir sobre isso. E dizer que eu estou muito decepcionada de não poder mais oferecer um quadro para o Zezé. Quando passar essa crise, Zezé, me compra um quadro. Tá bom? Eu pinto para você. Beijo.